As cordeões estreladas vieram para salvar o mundo, derrotando o vazio, que tudo que é de mal nele, é o nosso dever, mesmo que tenhamos que perder nosso brilho, esse é o nosso destino, eu sinto o seu presente, eu não posso deixar o vazio me dominar, mas ele é tão forte, sou de todos os meus sentimentos bons. Preciso resistir, minhas irmãs precisam de mim, todas elas, eu não consigo lembrar o nome delas, não consigo lembrar nem seus rostos, que sentimento horrível de ódio, não posso traitar, sua luz pode antelar, o que está acontecendo comigo? Não precisa ser que todos os mais fortes, não quero sua força, vem com as travas, sou forte comigo, esse é o nosso destino, eu não consigo entender, é muito forte, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Não precisa ser que todos os mais fortes, eu não consigo, 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 eu consigo. Obrigado.